A profeia do Teu Filho salvado Aqui vimos, Mãe querida, consagraste o nosso amor Aqui vimos, Mãe querida, consagraste o nosso amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Sejam bem-vindos a este lugar especial em que a nossa Mãe apareceu Para fortalecer a nossa fé, consolar as nossas aflições Apresentar a Deus os nossos pedidos Convidar-nos a oração e a reparação pelos nossos pecados Pela salvação das almas e a paz no mundo Ela falou-nos na última aparição de 13 de outubro de 1917 Quero dizer que não ofendam mais a nosso Senhor Que já está muito ofendido Que rezem o texto todos os dias A Nossa Senhora do Santo Rosário E que façam a capela aqui Eu sou a Senhora do Rosário A nossa Mãe gostaria que todos, guiados pelo seu amor materno Pudessem ter aqui um verdadeiro encontro com o seu Filho Jesus E tendo chegado com a humildade de peregrinos Ou até mesmo com a curiosidade de turistas Pudessem voltar com a dignidade de missionários E apóstolos convictos do seu imaculado coração Rezemos pela paz do mundo e os governantes Pela paz na igreja, pelo Papa Francisco Pelos sacerdotes consagrados e leigos Pelas famílias, todos os doentes do corpo e da alma Todos os pobres e afastados de Deus E todas as pessoas que trazemos em nossos corações Pelo fim da pandemia e pelo fim da guerra Meditaremos os mistérios gloriosos No primeiro mistério contemplamos a ressurreição de Jesus Do Evangelho de São Lucas No primeiro dia da semana, muito cedo Dirigiram-se ao sepulcro com aromas que haviam preparado Acharam a pedra removida longe da abertura do sepulcro Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus Não sabiam elas o que pensar Quando apareceram em frente delas Dois personagens com vestes resplandecentes Como estivessem amedrontadas e voltassem o roxo para o chão Disseram-lhes eles Porque buscais entre os mortos aqueles que está vivo Não está aqui, mas ressuscitou Lembrai-vos de como ele vos disse Quando ainda estava na Galileia O filho do homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores E crucificado Mas ressuscitará o terceiro dia Então elas lembraram das palavras de Jesus Contemplamos neste mistério O renascer da esperança no coração das mulheres Que foram ter ao sepulcro do Senhor que estava vazio Diante deste fato Que as fizeram relembrar as palavras de Jesus Correram para anunciar a boa nova A verdadeira experiência do encontro com o ressuscitado Nunca termina na pessoa que a vive Pois esta sente uma necessidade visceral De ir ao encontro dos outros E narrar o dom que lhe foi concedido Para que também eles possam sentir A sua iluminada a partir de dentro Invadida por esta onda de doçura E é paz que faz nova todas as coisas Porque a felicidade e o sentido da nossa vida aqui na terra É podermos estar já em comunhão com o Senhor O nosso dever é colaborar Não apenas para ganhar a vida eterna Mas para que todos possam chegar ao conhecimento da verdade E salvar-se Aqui em Fátima Nossa Senhora disse à irmã Lúcia Que ela ficaria ainda mais um tempo aqui na terra Para propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria E graças à obediência da mesma Hoje podemos saborear tudo o que Nossa Mãe nos transmitiu Rezemos neste mistério Em reparação por todas as vezes que nos omitimos Em viver e testemunhar Jesus ressuscitado Por meio de Maria Santíssima Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O povo nosso que cada dia nos dai hoje Perdoar-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do nome Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus A Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus A Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus A Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus A Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus A Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus A Santa Maria mãe de Deus Orai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Orai do princípio, agora e sempre Amém Orai por nós que recorremos Ó meu Jesus Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Principalmente as que mais precisarem A 13 de maio A 13 de maio na covalaria A 13 de maio na covalaria Ave Maria Ave, 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 ave Maria Segundo o mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu Do Evangelho de São Lucas Depois os levou para a Betânia Levantando as mãos, os abençoou Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu Depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo E permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus É chegada a hora de Jesus regressar ao Pai Ele que era de condição divina Ao fazer-se homem, esvaziou-se de si próprio Assumindo plenamente a nossa condição mortal Antes da sua ascensão, Jesus prometeu que estaria sempre conosco até ao fim dos tempos Aqui em Fátima, vemos a realização desta promessa Diz Jesus, que através da sua Santíssima Mãe Vem nos alertar e convidar a uma vida de graça Ou seja, apartados do pecado Que nos distancia do seu coração E que nos leva à morte eterna Os pastorinhos viviam na intensa preocupação de não ofender a Deus E desejavam o céu ardentemente todos os dias Rezemos neste mistério Pedindo a graça de como os pastorinhos Possamos nós também desejarmos e buscarmos Não mais ofendermos aos corações de Jesus e Maria E na busca do céu Repararmos com nossas orações e sacrifícios Os nossos pecados e os do mundo inteiro Pai nosso Que estás nos céus, a santificação seja a vossa O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a sua voz Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, pois lá nos lembraremos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então das almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo. Do livro dos atos dos apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo atuava no mundo desde o princípio da criação. Mas o dom de Deus, anunciado por Jesus, havia de ser uma nova e definitiva efusão do Espírito Santo. Em ordem a recriar o mundo e a transfigurá-lo, fazendo surgir a nova criação em Cristo. O Espírito Santo fará enromper do coração de cada discípulo a fonte de água viva. Aqui em Fátima, a Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, nos convida a participar deste novo Pentecostes, que como primeiro estaremos não somente na sua presença, mas dentro do seu imaculado coração, lugar do nosso refúgio, onde poderemos ser instrumentos de consolo e reparação, pelas indiferenças e pelas faltas de amor no mundo. Rezemos neste mistério, para que saibamos aproveitar e desfrutar dos dons do Espírito Santo, para fazermos os corações de Jesus e Maria mais conhecidos e amados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá luz, perando a nós as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e a nós deixe-nos cair em pecação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora em palavra da nossa voz também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora em palavra da nossa voz também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora em palavra da nossa voz também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora em palavra da nossa voz também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória ao Pai, 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 ao Pai. Com doces palavras, mandou-nos rezar, a Virgem Maria, para nos salvar. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do Evangelho de São Lucas. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. A Virgem Maria, a toda pura e cheia de graça, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, após ter terminado a sua vida sobre a terra, foi elevada ao céu em corpo e alma, o seu corpo em cujo seio puríssimo foi gerado o Filho do Eterno Pai. Não conheceu túmulo algum e Maria ressuscitada participa já plenamente da glória da ressurreição de seu Filho Jesus. O Senhor fez nela maravilhas e todas as gerações onde proclamá-la bem-aventurada, a bendita entre todas as mulheres, a mais excelsa de todas as criaturas, a obra-prima da criação. Aqui em Fátima, com a visão do inferno, nos é confirmado que a morte não é o fim e que um futuro eterno nos espera. Nossa Senhora, com a sua assunção, nos aponta a meta que é o céu, a nossa condição de peregrino sobre a terra, o mistério da glorificação de Maria é o convite a olhar atentamente o caminho que dia a dia vamos trilhando para ver se vamos na direção certa ou se vivemos com aqueles que em tudo acaba no dia da sua morte. Os cristãos que são de verdade habitam na terra, mas a sua cidade é o céu. Maria já chegou onde nós esperamos chegar um dia. Esta é a passagem, é a Páscoa, é a porta que se abre para a eternidade. Se vivermos com Cristo e se morremos no seu amor, com ele havemos de ressuscitar. Rezemos neste mistério pedindo por intercessão da nossa mãe Maria Santíssima a graça de um dia desfrutarmos das alegrias eternas. Pai Nosso, que estais nos céus, antes da que cada seja o vosso nome, venha a nós o vosso meio, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas mãos e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas mãos e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita as suas mãos e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Falou contra o luxo, contra o impudor. De modestas modas, de uso o pecado. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Do livro do Apocalipse. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. A Santíssima Virgem foi proclamada pelos coros dos anjos e santos a Rainha Imperatriz da Criação, Medianeira de todas as graças e co-redentora do gênero humano. Nossa Senhora nos espera no céu para nos oferecer a coroa da vitória quando tivermos lutado o bom combate e merecido o nosso prêmio espiritual. As palavras que a mulher revestida de sol disse aqui em Fátima, a irmã Lúcia, quer dizê-la a cada um de nós. Não desanimemos. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Rezemos neste mistério pedindo que também nós possamos coroar a Virgem Maria em nossas vidas através da oração do Santo Rosário, rezando todos os dias como meio de alcançarmos a paz no mundo, pedido por ela insistentemente neste lugar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje para orarmos as nossas ofensas, assim como nós para os anos a quem nos ter ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lembrar-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que sempre, agora e sempre amada. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos três Ave Marias, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salve com os nossos pecadores, agora e na hora da vossa morte. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Voltados à imagem de Nossa Senhora, cantando, vamos nos consagrar a ela. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Me comparável, Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém E que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal E nos conduza à vida eterna Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Amém 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 Obrigado. 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 Obrigado.